Então, o estilo de vida saudável é felicidade, sinônimo de felicidade. A medicina do estilo de vida é como subir uma escada, um passo de cada vez. Então, a gente vê que um conjunto de hábitos para uma saúde plena. Não é só um aspecto, mas é o conjunto. Tem alguma história de algum paciente que te marcou, assim, de transformação, sabe? Por muito tempo, eu pensava como eu posso ajudar meus pacientes nesse sentido, porque realmente é um vício. E ela teve uma perda, assim, ao longo de um ano, de uns 30 quilos. Ela não fez a cirurgia. Esse exercício é um remédio literal. Olá, seja bem-vindo ao nosso Espaço VegTube, um lugar onde a gente fala de comida, faz comida. Fala sobre estilo de vida saudável e tudo mais que surgir. E hoje, eu junto as minhas panelas com ela. Doutora Abigail, obrigada pela sua presença. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, Ivi. É um prazer estar aqui ao vivo. Tão lindo o Espaço. Parabéns. Abigail, me conta um pouquinho sobre você, até para as pessoas te conhecerem também. Você é médica, né? Especializada em medicina de saúde do estilo de vida, é isso? Isso, é medicina de saúde do estilo de vida, que na verdade é uma certificação que nós fazemos através do colégio americano de lifestyle medicine, né? E é um movimento que está se espalhando, na verdade, pelo mundo. Aqui no Brasil, inclusive, já tem o colégio brasileiro de medicina de saúde do estilo de vida. E justamente uma medicina que é baseada em evidência, né? E que busca prevenir, controlar e até reverter, em alguns casos, doenças e especialmente as crônicas, né? Diabetes, obesidade, deslipidemias, através principalmente da mudança de hábitos. Nossa, que legal. Então, se você tem algum tipo de doenças parecidas com o que ela falou, ou se você tem sentido alguma coisa no seu corpo que você vê que não está tão legal, fica nesse Junta Panela, que com certeza ela vai conseguir te ajudar de alguma maneira. E olha, no decorrer da conversa, a gente vai conhecer sobre a Abigail, a gente vai conhecer sobre, assim, toda a vida dela, e além disso, a gente vai falar depois um pouco sobre o açúcar, tá? Então, no decorrer do nosso papo, vai ter isso. Fica ligado aí que vai te ajudar muito, tenho certeza. Bom, Abigail, me diz, como que surgiu essa ideia de se tornar médica? Você sempre quis, foi um sonho de criança ou não? Bom, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, né? Então, eu falava que eu queria ser professora de inglês, professora de educação física, porque sempre fiz ginástica artística esportiva, desde pequenininha, né? Que queria ser professora de música, porque eu também toco piano, então, assim, eu gostava de muitas coisas, nutricionista, mas lá no fundo, sempre gostei de medicina. Eu brincava com meu pai, ele me ajudou a fazer uma malinha de primeiros socorros, ali eu tinha as caixinhas de medicamentos e tudo, e aí eu atendia minha família. Aí eu lembro, uma vez que eu estava operando meu pai, e meu pai estava rindo, né? Aí eu falei, não pai, não ri, isto é sério. E eu fazia as prescrições, pois é, não, eu levava muito a sério. E até hoje, eles têm as prescrições que eu fazia para eles. Que legal! Mas o que acontece, assim, talvez pelo preconceito e tudo mais, de ser mulher, cuidar da casa, e ter uma profissão que demanda muito, eu tinha um certo receio, assim, de fazer medicina. Mas eu depois vi que não, dava para conciliar as duas coisas, e eu me foquei, e eu quis realmente ser médica para ajudar as pessoas, né? Então, eu sempre gostei muito dos trabalhos voluntários, tudo, mas de ensinar as pessoas. Eu gosto muito de ensinar, e eu acho que por aí também a medicina traz muito isso no aspecto da medicina do estilo de vida, em que o paciente se empodere do conhecimento, né? Então, eu gosto de impartir esse conhecimento, para que eles possam mudar e melhorar. Mas você já fez a medicina pensando na medicina do estilo de vida? Era esse o seu objetivo? Ou não? Você fez medicina sem pensar nisso, e depois calhou ali de entrar para esse lado? Pois é. Então, eu não pensava diretamente na medicina do estilo de vida, porque nesse momento eu não conhecia, né? Mas na minha casa, sempre se pregou um estilo de vida saudável, né? Quando minha mãe me teve, né? Já eram vegetarianos, né? Então, eu nasci sendo vegetariana, e sempre se tinha muito isso em casa, minha mãe cozinhava muito, então, sempre falando dos benefícios daquele alimento, aquele outro, né? Então, eu cresci nesse sentido, assim, nessa pegada do estilo de vida. Mas, depois na faculdade, no quarto ano da faculdade, foi um antes de um depois, né? Na minha carreira, nós tivemos aulas de nutrição com um médico, bem conhecido espanhol, chamado Roger Pamplona, né? E ele nos deu um intensivão em nutrição, né? E era um intensivão mesmo, porque ele morava na Espanha, né? Então, por um mês inteiro, todos os dias tínhamos aulas de nutrição. E todos os dias, ele trazia assim, olha, hoje saiu um estudo falando dos benefícios de tal coisa para a hipertensão, de algum alimento, por exemplo. E, sabe, foi assim, nossa, existe tanta comprovação de coisas simples, sejam alimentos, plantas, que trazem um benefício para nós, existe realmente um fundamento para tudo isso. E ele tinha, assim, uma atualização incrível, né? Constante. E isso despertou ainda mais meu gosto, meu prazer por essa área, né? Então, isso foi assim, um antes e um depois. E também, no ano seguinte, né, aconteceu uma situação na minha casa, que meu pai teve um infarto, né? E o que acontecia? Meu pai tem, e eu também tenho, hipercolesterolemia familiar, ou seja, geneticamente, ele já tem essa tendência, e eu também, a ter colesterol alto, por alguma mutação, né, dos receptores que captam o colesterol no fígado, isso não funciona. Então, o colesterol teme a ficar alto na circulação. Então, aí, meu pai teve um infarto, ficou internado, né? Ele quase morre na própria intervenção, né? Que fizeram para dissolver o coágulo, né? Depois a gente sobe disso, mas ele esteve ali internado, e quando ele saiu, falaram que tinha que fazer triple ponte de safena, né? E não tinha outra opção, porque seus entupimentos serão muito extensos e abrangentes. Então, tinha um entupimento de 80%, 90% e 100% das principais coronárias, né? Das artérias ali que vivem o coração. Então, bom, ficou aquela coisa, né? Bom, vou operar, não tenho outra opção, então, mas para fazer a cirurgia, tinha que esperar um mês pela medicação que tinha tomado, né? E nesse mês, ele recebeu um e-mail de um amigo médico que trabalhava numa clínica de imersão em medicina do estilo de vida. E aí ele falou assim, Eduardo, olha esses links, esses documentários, e ele mandou todo um estudo, né? de um médico nos Estados Unidos, o doutor Elstampton, que ele tratava seus pacientes cardiovasculares através da medicina do estilo de vida. Então, qual era o tratamento dele, basicamente, né? Nisso você já estava formada ou ainda não? Ainda não. Estava no quinto ano. E aí, ele tinha, o que que fazia? Dieta e exercício físico para os pacientes, né? Inclusive, na BBC, tem reportagens, né? Então, estudo, teste médico e tudo mais. Bem interessante. Então, falou assim, olha, tem outras opções, né? Verifica ali. E meu pai ficou assim, né? Porque é algo de vida ou morte. Então, ele ficou pensando, né? Ele acredita em Deus. Então, orou muito nesse período para fazer uma decisão. E, finalmente, decidiu que não ia fazer a cirurgia e ia optar por esse tratamento. Aí, bom, ele conseguiu um acompanhamento médico que lhe guiasse nessa linha de tratamento. Então, ele fez, assim, uma dieta bem radical, né? De zero, totalmente crua, né? Sem nenhum óleo na alimentação. Zero gordura, tipo. Zero gordura. E, assim, com chás, com caldos. Bem, assim, detox mesmo. E ele fez essa dieta. Mas, né? Concomitantemente, ele começou... Na época, ele tinha muito estresse, né? Então, abaixou ali uns decíveis. Diminuiu o estresse. Começou a deitar mais cedo que ele sempre exertava tarde. Começou a beber mais água que ele sempre bebia pouca água, né? E começou a dar voltas ao redor da minha casa. Foi incrível porque, assim, ele quando voltou do hospital, ele só tomando banho já sentia dor no peito. estava, assim, muito mal. Mas, depois que começou... O fato de levantar para tomar banho já dava... Já. Dava dor. Ele não conseguia fazer. Aí, depois que ele começou a dieta e todas essas outras coisas, ele começou a poder caminhar. E ele continuou em todo esse tratamento por seis meses. não seis meses somente, né? Mas, depois de seis meses, ele já estava conseguindo caminhar seis quilômetros por hora. Ou seja, num ritmo bom. E sem dor, sem cansaço, sem nada, né? E isso foi em 2010 que aconteceu, né? E, até hoje, né? A gente brinca que ele tem mais saúde do que antes, né? Gente, mudou completamente. Sim. E, para você, foi um estudo de caso. Nossa! Na medicina. Tudo. E, no seu caso, não houve desentupimento das artérias, como há casos que há. O doutor Estes tem registrado. Mas, encheu de colaterais. Ou seja, o coração, ele criou, né? Pontezinhas, né? Naturais para poder irrigar todo o coração. E isso também é muito devido também ao exercício físico, né? Então, a gente vê que um conjunto de hábitos para uma saúde plena. Não é só um aspecto, mas é o conjunto, né? O exercício, a água, o sono, a alimentação, né? Que deram esse resultado maravilhoso, né? Surpreendente. Ele não operou, né? Até hoje. E, claro que se requer uma constância, né? Até porque o caso dele é genético, né? Mas mudou a sua vida. Ele faz acompanhamento médico sempre, mas hoje em dia ele já consegue fazer atividade física. Ele já consegue... Sim, sim. Consegui fazer todas as coisas e, assim, com disposição, energia, ânimo e, bom, sempre controlando, né? Todos os parâmetros e tudo mais. Mas, assim, para mim, isso abriu, assim, a mente. Tipo, que é possível, sim, né? Ir na causa dos problemas. Por que que acontece? O doutor Elstensen justamente viu isso. Que ele tratava seus pacientes, fazia cirurgia, o Aspondisapena, mas depois de quatro anos, eles voltavam novamente com entupimento. Então, ele falou, eu não estou, de fato, ajudando meus pacientes porque eles voltam a ter o mesmo problema, né? Então, o que que está causando esse entupimento? Aí que ele começou o estudo com pacientes terminais que, por algum motivo, não podiam mais operar, fazer uma nova cirurgia e começou essa intervenção. E tinha reversão do problema. Sim. Gente, isso é incrível. Maravilhoso. Olha, você está vendo que vai ser muito bom o papo, né? Mas vamos aproveitar já, abrir aqui e mostrar para vocês o que a Abigail trouxe para o nosso Junta Panelas. E aí, depois, a gente continuou o papo. Ela trouxe empanadas. Empanadas são o quê? Argentinas? É. Não sei, né? Porque tem uma argentina, chilena, não sei de onde é exatamente. Mas você é argentina? Eu sou argentina. Ah, você é argentina. Tem um sotaque bonitinho. Vocês viram? Eu acho lindo. E aí, essa é uma... O típico que você normalmente faz na sua casa? Sim. Empanadas, bom, é bem frequente, bem comum na Argentina. Em todo Junta Panela tem empanadas. Então, não pode faltar. Nossa, assim que cheiroso. Aí, essas empanadas, só que o recheio típico é de carne, né? Só que no meu caso, que somos vegetarianos, né? Não colocamos carne. Aí, eu fiz de uma outra proteína, que é lentilha com alguns legumes, e sal curry, né? Nossa, gente, fica muito bom. Eu nunca comi nada de recheio, tipo, lentilha ou curry, dentro do limpo nada. E fica muito gostoso. Então, na verdade, esse recheio até é uma inspiração de um prato típico indiano, que é tipo uma empadinha, né? Uma massa folhada, que tem esse recheio dentro. Então, por isso, a gente brinca aqui. Na nossa casa, assim como eu esposo, é uma mistura de culinárias, porque ele é oriental, né? De Taiwan. Então, a gente traz toda a culinária asiática, e também a ocidental junto. E ele gosta de cozinhar também? Gosta. E cozinha muito bem. Então, dois dias, três dias na semana é oriental. Então, final de semana é com ele. Ai, que gostoso. Aproveitando. E aí eu fiz também, gente, aqui ó, um ketchup caseiro, tem receita, vou deixar ele no card pra vocês. Esse ketchup é ketchup natureba, mas ele fica gostoso. Então, pra gente colocar assim na empanada, acho que fica muito bom. Maravilhoso. E trouxe também uma maionese de alho, que é com alho cozido, então ele não fica aquele, uou, né, saborzão do alho, mas fica aquele toque do alho no final. Eu gosto bastante também. Muito bom. Nossa, achei lindas empanadas. E ela é integral, né? É integral. Para trazer mais carboidrato complexo, alimento as boas bactérias, a microbiota. Olha só, é tudo pensado. Quando você vai cozinhar nessa casa, você sempre pensa o que vai trazer de benefícios para a sua saúde. Sim, a composição do prato, que ele esteja equilibrado, né, nos reguladores, carboidratos, proteínas, que tenha tudo ali, né? Então, eu gosto muito. Até quando eu saio para caminhar, eu sempre penso assim, nossa, que lindo sol, ele está me fazendo bem, esse ar está me trazendo uma vitalidade. Nossa, esse som de passarinhos é tão lindo. Então, assim, quando você pensa nos benefícios, parece que o benefício é dobrado, né? Porque você está ali desfrutando o momento, né? Então, quando você come uma comida saudável e gostosa, né? Que a ideia é que você traz muito isso, né? É poder não só ter o benefício na saúde, mas também te fazer feliz, né? Porque você tem que ser feliz nas suas escolhas. Então, o estilo de vida saudável é felicidade, sinônimo de felicidade, né? E a gente tem que olhá-lo com esse olhar, né? De não algo difícil, chato, né? Ruim, sem gosto. Mas, assim, algo bom, algo gostoso. Então, eu trabalho muito isso com meus pacientes, desmitificar isso e olhar com um pensamento positivo, né? Essas mudanças boas que você vai fazer. Então, sempre, primeiro, não pensar em tirar no que não pode, mas sim incorporar. Então, que tal fazer uma receita nova, em família, né? Trazer aquela textura diferente, aqueles sabores, mistura de sabores, cores, né? Lindas, num suco, num prato, numa salada, né? Então, sempre trazer esse olhar positivo e agradável, né? E esse pensamento positivo, ele faz diferença na saúde como um todo também. Totalmente, né? Então, traz um benefício além, né? Então, ter a vida saudável é isso, é te fazer feliz, né? Ai, que legal. E, Abigail, o que te fez vir pro Brasil? Porque você já falou que nasceu na Argentina, né? Viu lá. Esse episódio com seu pai aconteceu lá na Argentina? Sim. E o que fez você mudar pro Brasil? Bom, com o meu esposo, os dois colegas de turma, né? Ah, vocês estudaram juntos, olha que... Médico normalmente casa com médico, né? Impressionante. É, frequente. E aí, nós já estávamos casados, estávamos trabalhando lá, e conhecemos uma pessoa que administrava uma clínica aqui em Brasil que é de imersão em medicina do estilo de vida. Então, ele, assim, nos conheceu através de um amigo nosso, e nosso amigo falou, olha, eles têm um perfil, eles gostam dessa área, e eles estavam buscando médicos justamente pra trabalhar nessa área, né? E ele foi até lá, né? Na Argentina a gente se conheceu, e ele falou da clínica, do que eles faziam. Então, só pra te contar assim, resumidamente, é uma clínica que as pessoas vão, ficam internadas ali, uma, dois, três semanas, ou até mais tempo, e elas têm toda uma rotina de estilo de vida saudável. Então, o paciente, ele acorda, né? E logo faz uma caminhada, já está organizada uma caminhada, depois tem um de jejum saudável, toda uma culinária vegetariana, depois tem uma reflexão espiritual, e começam os tratamentos, né? De hidroterapia, massagens, e aí a pessoa tem acompanhamento médico, nutricional, psicológico, de educador físico, e de fisioterapia em alguns casos. Gente, é uma transformação. Olha, tô ruim, coloca aqui um... É maravilhoso. Então, as pessoas vão lá por motivos diversos, né? Mas vão desde spa, só pra descansar e relaxar, até tratar doenças, né? Então, hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, depressão, ansiedade, doenças autoimunes. Então, a pessoa, o acompanhamento se faz individualizado. Então, também com o uso de fitoterápicos, de geoterapia, né? E a gente vai direcionando para tratar esse paciente na sua queixa de saúde. Então, ele literalmente vive uma imersão em medicina do estilo de vida. Tem bastante atividade física durante o dia, hidroginástica, aulas na academia, tem aulas de culinária pra ele aprender, tem as palestras de saúde que trazem essa consciência, né? de saúde, essas ferramentas pra depois levar pra casa, pra continuar, né? Existir de vida saudável. Então, é assim, é uma imersão, né? Nessa área. Então, viemos convidados pra trabalhar ali e trabalhamos por muitos anos ali e eu decidi sair depois que nasceu o meu bebê. Ah! Temos algo em comum? Você decidiu se dedicar pra educação do seu filho. Sim, eu decidi sair, né? Pra não ficar ali, ali diretamente, mas trabalhar online, então poder cuidar dele, né? Estar mais pertinho nessa etapa, né? que é única, que passa rápido, né? Então, eu comecei a trabalhar online e justamente fazer o acompanhamento desses pacientes que passam por essa transformação e querem continuar tratando suas doenças através dessa abordagem. Ah, que legal! Então, ali, né? Eu continuei dessa forma, então eu faço os pacotes de acompanhamento, então, porque medicina do cheio de vida precisa de um acompanhamento, né? pra essa mudança acontecer. Então, eu, hoje em dia, faço, né, esse acompanhamento. E nesse acompanhamento, avalia os exames, sei lá, anualmente, não sei qual que é a periodicidade, mas, avalia os exames, se a pessoa tá seguindo, porque pelos exames, você consegue ver se ela tá seguindo ou se ela tá extraviando do caminho, né? Eles não mentem! então, sim, a gente faz toda a avaliação, né, laboratorial, se é necessário, né, se é perda de peso, também a gente faz a bioimpedância, né, dependendo a queixa, né, do paciente, outros exames complementares, de imagem, e aí a gente vai, é, trabalhando na suplementação, que seja necessária, no direcionamento, na alimentação, e a gente busca, no estilo de vida, que pode estar favorecendo a esse incômodo de saúde, né, então, às vezes, são detalhes, mas corrigindo isso, acaba realmente melhorando sua condição, então, por exemplo, eu tenho pacientes, que assim, por exemplo, infecção urinaria repetição, sabe, aquela pessoa que trata, trata, trata antibiótico, antibiótico, mas, sempre está, a cada dois, três meses, com o mesmo problema, então, eu vou olhar, como que está a microbiota, a gente faz uma modulação intestinal, né, na microbiota, no estilo de vida, na alimentação, e assim, então, por exemplo, essa paciente, curou, realmente não teve mais, esse problema, então, a gente tenta ir na causa, na base dos problemas, é, claro que medicação, a gente usa, mas sempre buscando reverter a causa, porque aí sim, vai tratar de fato o problema, né, então, a gente avalia toda essa parte, e a gente vai fazendo exames, é, periodicamente, dependendo, o que estejamos, é, tentando melhorar, seja colesterol, né, por exemplo, no meu caso, eu gostei também, bastante, de ajudar os pacientes, com hipercolesterolemia, porque é meu problema, e, eu descobri, por exemplo, a hipercolesterolemia, com 10 anos, por um exame, que foi feito na escola, por uma pesquisa, porque criança, nunca avalia colesterol, assim, é raro, é avaliado, né, mas, não é tão comum, e eu tinha 250 de colesterol, sendo criança, vegetariana, na época, era ovo lácteo, e fazendo ginástica, artística, esportiva, então, não tinha porquê, né, e daí, começou toda uma reeducação, dentro do ovo lácteo, mas, depois, quando eu, deixei os produtos de origem animal, através, né, do exercício, gerenciamento do estresse, hoje em dia, eu consigo controlar, né, sem medicação, inclusive, ainda, tendo essa predisposição, então, é possível, né, mexendo nos detalhes, né, dos dias de vida, mais poder melhorar condições, assim, né. Nossa, que legal. E me diz uma coisa, agora, contar uma história pra gente, de todos esses pacientes que você viu passando na clínica, ou que você continua atendendo no decorrer do tempo, teve alguma história de algum paciente que te marcou, assim, de transformação, sabe? Vários. Ai, qual aquele mais, que você não esquece? Olha, é, uma paciente, ela foi, tem vários, né, mas eu acho que esse aqui é bem interessante, uma paciente que ela foi por obesidade, né, ela, inclusive, ia fazer a cirurgia bariátrica, mas ela decidiu fazer uma reeducação primeiro, né, do estudo de vida. E ela foi lá, né, viver uma transformação, de fato, na internação mesmo, né, da clínica, teve uma perda, significativa de peso, significativa de peso, e ela levou essas ferramentas para casa, né, então ela, depois que voltou para casa, ela continuou fazendo uma alimentação, basicamente, assim, baseada em plantas, né, maiormente crua também, e começou a fazer jejum intermitente, duas refeições por dia. Ela também começou a academia, né, ela tinha muitas dores, muitas dores no corpo, mas ela, na medida que conseguia, ela ia e fazia, né, academia, e ela teve uma perda, assim, ao longo de um ano, de uns 30 quilos, e ela, ela não fez a cirurgia, obviamente, porque não precisou, e assim, a disposição que ela ganhou, foi, assim, incrível, voltar a fazer coisas que ela não conseguia fazer mais, o sono melhorou, as dores articulares sumiram, evacuação melhorou, e sua autoestima, sua alegria, sabe, foi, assim, algo notório ver como essa persistência, essa perseverança, né, nos hábitos, pode te dar resultados incríveis, né, então, eu sempre falo para os pacientes que a medicina do estilo de vida é como subir uma escada, um passo de cada vez, às vezes, eu brinco até com os pacientes que eu amo na clínica, que, você vai lá e vê, nossa, eu preciso começar a beber mais água, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que comer mais salada, eu tenho que fazer isso aqui, eu durmo muito tarde, e entra o desespero, e dá vontade de sair correndo, e não fazer mais nada, porque é muita coisa para mudar, mas eu digo que é um degrau de cada vez, quando você subir uma escada e quer pular cinco degraus, a probabilidade é cair, te machucar, e nunca mais você quer subir aquela escada, é muito radical, mas quando você vai um passo de cada vez, um passo de cada vez, logo você olha para baixo, você vê, nossa, eu já subi tudo isso, eu nem percebi, então eu tenho uma paciente, que ela vai todo ano na clínica, e cada ano, ela leva uma decisão, só uma, mas se mantém nessa decisão, e ela tem me dito, nossa doutora, quando eu vejo, meu estilo de vida hoje, é tão diferente, a cinco anos atrás, e eu estou com mais saúde, do que a cinco anos atrás, eu estou mais jovem, que antes, então, isso tem servido muito, e estudar a questão dos hábitos, da formação dos hábitos, dos hábitos angulares, eu tenho aplicado muito isso, nos meus pacientes, de focar, focar num hábito, isso vai te dar uma sensação de vitória, que vai te realmente trazer, uma vitória real, e vai te dar força, motivação, para outras mudanças, que às vezes são mais difíceis, mas que vão te trazer um construto, em todo, sabe que a gente tem um programa, que chama Desperta, não sei se você conhece, se você por acaso, de casa não conhece esse programa, é um programa bem legal, de mudança de hábitos, onde você consegue, a gente te dá ferramentas, para você conseguir, avaliar onde você está, e ir despertando aos poucos, a gente tem um círculo do Desperta, que você vai despertando aos poucos, pouco a pouco, você vai se transformando, um pouquinho de cada vez, no decorrer de um ano, a sua transformação, é sensacional, os relatos das pessoas, que participam, são incríveis, sabe, de mudança, é claro que precisa de disciplina, não é um programa, personalizado, é um programa, geral, então você precisa, se dedicar, e colocar em prática, aquilo que está escrito, e documentado, e indicado, nas aulas, mas se você, tem determinação, se você quer mudar, nossa, é uma ótima ferramenta, uma ótima maneira, de você mudar, seus hábitos, e eu vou deixar, dá para a gente deixar um cupom? Vou deixar um cupom de desconto, para você, quem está assistindo esse vídeo, vai ganhar um cupom de desconto, aqui embaixo, na descrição do vídeo, não sei o nome ainda, mas vai ali na descrição, que você vai conseguir esse cupom, e consegue participar do Desperta, tá bom? Com certeza, vai transformar seus hábitos. E Abigail, me diz uma coisa, aí você decidiu, você falou que, depois do seu filho, você saiu da clínica, e começou a atender os pacientes, independente, e o que você sentiu, nessa, você já se arrependeu dessa decisão, em algum momento da sua vida, assim, de falar, meu, porque eu tive esse processo, na minha vida também, sabe? Eu trabalhava, intensamente, eu trabalhava como arquiteto, em construção civil, trabalhava assim, 11, 12 horas por dia, era bem intenso, e depois que eu tive minha filha, eu falei, não, não dá para continuar aqui, senão eu não vou, não vou vê-la, vou ver, sei lá, ela chega, ela vai estar dormindo, vou sair, ela vai estar dormindo, não quero mais isso. E aí, eu cortei minha carreira, estava numa posição boa, cortei minha carreira, e falei, ah, vou dar uma pausa. E você fez a mesma coisa, né? Pelo que eu percebi, você, vou dar um pausa na minha carreira, vou dar atenção especial a isso, e depois eu volto. É uma, é abrir mão de si, né? Eu acho, eu sinto isso, assim, que você abre mão de você, por um longo até período da sua vida, que você estaria progredindo no seu ápice, no ápice de negócios, né? Da sua carreira profissional. Você já chegou a se arrepender em algum momento de ter feito essa decisão? Não. Então, eu acho que, assim, realmente, essa etapa é, assim, eu única, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso, não todas as pessoas têm, né? Essa oportunidade, mas eu sou bem grata por isso, até pelo apoio do meu espoço, né? Então, eu fiquei um ano off, né? E depois retomei com as consultas online. E tem sido algo muito bom, porque, assim, minhas vagas são limitadas, né? Justamente por ter essa prioridade, mas isso me ajuda a me manter atualizada, fazendo, continuando fazendo cursos, né? Atualizações. Então, não parar, né? E poder, né? Ter esse, né? Cheio de vida, de família, né? Mas também poder continuar fazendo o que eu amo, porque de verdade eu amo atender os pacientes, Trazer esse ensinamento e poder nos ajudar, né? Na saúde. Então, também, né? Pensando nisso e tudo mais, eu tenho desenvolvido também algumas outras coisas, né? Como uma mentoria, que eu vou começar agora em maio, a ajudar as pessoas a se desintoxicar do açúcar, a se ver livres do açúcar. Porque o açúcar é uma das coisas mais difíceis, você acha? Na sua visão como médica, é difícil de largar? Muito. assim, eu tenho visto muitos pacientes com essa dificuldade, né? Do açúcar, porque realmente é considerado uma droga, né? Ele, o açúcar em si, né? Ele faz com que no nosso cérebro, né? Se secreta dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer, à felicidade, à sensação de bem-estar, né? E de recompensa. Então, cada vez que você come um produto açucarado, você tem essa liberação. E é muito bom, né? Mas, o que acontece? Essa dopamina, ela vai diminuindo a sua produção. se produz o que se chama de tolerância, que na verdade é o que todas as drogas fazem. Ou seja, você tem menos produção, e agora você tem que consumir mais quantidade para ter a mesma quantidade de dopamina que antes. Então, com isso, aumenta o consumo ao longo do tempo. Então, literalmente, é uma droga, né? Até tem feito... Nossa, que interessante! Testes com camundongos, né? Fazendo experimentar os camundongos, o açúcar, a sacarina, e a cocaína. E, para a surpresa dos pesquisadores, 94% deles, quando eles já conheciam as duas substâncias, era voltar a querer consumir o açúcar, não há cocaína. Então, é realmente, é um pó branco, um pó que realmente é um vilão, né? Para a nossa saúde. E eu tenho visto muito isso, né? Ao longo desses anos. E eu, assim, por muito tempo, eu pensava como eu posso ajudar meus pacientes nesse sentido, porque realmente é um vício, literalmente, né? Então, ao longo do tempo, eu tenho desenvolvido um método justamente para fazer esse passo a passo, né? Porque, como a gente falou, medicina do açúcar de vida, mudança de hábitos, são um passo de cada vez. Por quê? Porque se você, né, corta de uma vez, assim, pode funcionar, mas você vai sofrer bastante, né? Assim, muita síndrome de abstinência, e às vezes, a volta é pior, né? Você come tudo o que não comeu em todo esse tempo, né? Então, se precisa de uma preparação, de uma, começando por uma conscientização, passando por uma reeducação, né? alimentar, modulação dessa microbiota, né? Incorporar estratégias para você lidar com a ansiedade, porque muitas vezes, essa compulsão alimentar acaba vindo por uma ansiedade, né? Então, tratar essa parte também é fundamental, entender quais são teus gatilhos, né? O que te leva a comer, né? O açúcar, porque são emocionais e são químicos também, né? Então, a gente tem que trabalhar em todas essas áreas, para que realmente a pessoa possa se ver livre, né? E na minha vida, isso aconteceu, e por isso também eu tenho, né, se desenvolvido esse método, porque comigo aconteceu, eu nunca me considero uma pessoa... Você gostava, você era uma formiguinha? Sabe que não, não. Ou pelo menos, eu não me considerava uma formiga, porque minha irmã, ela é realmente uma formiga. Dia assim, por exemplo, nós éramos, somos quatro irmãos, né? E meus pais, eu lembro, compravam a dez, e à noite, ela ia na geladeira, pegava um alfinete, fazia um buraquinho, e tomava o A10. Depois de manhã, quando íamos pegar, ele estava cheio, mas, ó, tá? Pela metade. Então, assim, o que tivesse de doce, ela estava ali para comer. Então, eu não me achava nesse ponto, né? Mas, quando eu fiquei por um período ali, sem açúcar, eu vi, nossa, eu era viciada, eu não sabia. E assim, foi um processo, e até sendo médica, olha, de conscientização, e de entender, e sentir, no meu próprio corpo, os benefícios de não ter o açúcar. Porque, assim, do açúcar branco, né, para ser, para ser, para o açúcar mascavo, né, então, na minha casa, hoje em dia, até só tem açúcar mascavo, mas hoje, graças a Deus, quase nem uso, mas foi um processo, sabe? E até que eu nasceu meu bebê, e eu decidi fazer sobremessas sem açúcar, porque eu não queria introduzir o açúcar para ele, e eu pensei, bom, se a gente está comendo, ele vai querer, então, todo mundo fica, né, todo mundo vai ficar assim. Igual. Ainda bem que assim, comemos, tudo bem, né? Então, tiramos assim, e começamos a fazer receitas sem açúcar, até não se inspiramos em você. Que legal. Que você até ensina um aniversário da meu sem açúcar. Foi, foi mesmo. Muito bom. Então, assim, foi um processo, mas assim, de perceber no meu corpo, que eu assim, consumi uma vez por semana açúcar mascavo, por exemplo, numa receita, mas ao não ter, eu vi assim, inúmeros benefícios, que eu não sabia que seria possível, tirando, né, tirando ele. E o que que causa, assim, tem os sintomas que vão sendo causados, o que o açúcar vai causando no nosso corpo? Só para as pessoas entenderem, e eu também entender. Então, o açúcar, ele vai além do aumento de peso, né? Sabemos que, assim, açúcar são calorias. Vazias, né? Todo mundo fala isso. Açúcar é caloria vazia. O que que é vazio? É que só vai te trazer essa caloria, essa energia, mas nem um nutriente junto, né? Isso é o açúcar branco, né? Mas, vai além disso, né? Porque os estudos hoje mostram, que o açúcar, o consumo de açúcar, também mexe no colesterol, por exemplo, aumentando o colesterol ruim, o LDL, e diminuindo o colesterol bom, o HDL. Então, sabe, tem pessoas que fazem todas as medidas na alimentação de questão de redução de gorduras e tudo mais, mas ainda o colesterol fica alto e pode ser uma das causas, né? Esse consumo de açúcar. E além disso, quem come açúcar, normalmente, não come só o açúcar, né? Você vai comer um bolo. O bolo tem açúcar, mas tem bastante gordura. Aí você não enxerga o óleo, não enxerga a gordura mesmo, né? É um bolo. E o doce sempre, o doce mais gostoso é sempre com bastante gordura e bastante açúcar. Concorda? Então, eles andam de mãos dadas, né, Li? E é o cavalo de Troia, que a gente chama. Quando o açúcar está misturado com gordura, você não percebe o quão doce é. Mas que se você comer uma bananada, uma guaiabada, nossa, está muito doce. Mas se você comer um sorvete, um chocolate, uma paçoca, não parece tão doce assim. E é porque está misturado com a gordura. Então, a indústria tem descoberto esse trio maravilha, na verdade, que é açúcar, sal e gordura. Que na proporção certa, deixa esse produto irresistível. Quero mais, né? Quando você consome. Então, o açúcar, ele vem junto com a gordura, mas o açúcar em si é inflamatório, né? Então, favorece uma inflamação sistêmica, né? E inflamação, hoje em dia, sabemos que é a base de todas as doenças, né? Então, de obesidade, de aumento do risco cardiovascular de doenças do coração, tudo tem uma base na inflamação. O açúcar em si também desequilibra a microbiota intestinal, favorece uma desviose. E esse desequilíbrio das bactérias, já se sabe quantas doenças afeta, né? Desde a depressão, né? E até tem estudos mostrando a relação do consumo de açúcar e a depressão, né? Justamente por mexer na microbiota, favorecer doenças da ordem imunológica, alergias, todo tipo de alergias, doenças do intestino, então síndrome do intestino irritado, câncer de côlon, né? Outra associação assim bem importante é que o açúcar está bem ligado também ao câncer, né? Por quê? Porque o açúcar em si é combustível para células cancerígenas, né? Então tem estudos mostrando, por exemplo, um estudo feito no Instituto do Câncer dos Estados Unidos, eles inocularam células cancerígenas de câncer de mama nos camundongos e depois dividiram em dois grupos, os dois recebendo a mesma dieta, mas um grupo recebia açúcar na proporção que nós, os ocidentais, consumimos. Esse grupo que recebeu o açúcar, o tumor, rapidamente cresceu e viajou para outros órgãos, metastatiçou, enquanto o outro grupo tinha células cancerígenas, mas o tumor não cresceu, né? É porque este teve um estímulo, né? Então essa associação, né? É bem, bem forte, bem importante. Então é algo que a gente tem que se atentar. Até quem tem antecedentes, né? de câncer na família, poder cuidar, né? Ao máximo, esse consumo de açúcar é bem importante. Isso. Sem dizer, na verdade, é muito, né? O que traz, né? Na pele, inflama, então a pessoa tende a ficar mais enrugada, com mais espinhas, né? O açúcar em si favorece o diabetes também, né? Então mexe ali com todas as doenças ligadas à resistência àção da insulina, né? Mexe com a pressão arterial, então aumenta, né? A pressão arterial. São, assim, inúmeros. Quase tudo. Quase todas as doenças crônicas estão relacionadas também ao consumo de açúcar. E qualquer açúcar é igual? Você tem um nível de açúcares, assim, ah, esse é melhor, esse é pior, ou não, é tudo a mesma panela. Então, o que acontece? A cana, né? A cana de açúcar, ela é cortada, né? Ela é moída, decantada para saírem as impurezas e ela, né, começa uma fervura e tudo até formar o melado, né? Isso seria o menos, o açúcar menos processado. Depois, ele é colocado em formas para secar e formar a rapadura, né? e o açúcar mascavo é quase como fazer a rapadura, mas o processo interrompido antes e ele é colocado com bicarbonato que ajuda a degranulação, né? é granulado mesmo para aparecer o açúcar mascavo. então, esses são os processamentos. Depois, né, vem ali o açúcar demerara que ele passa por um processo de refinamento mas não de branqueamento, né? Então, conserva algumas propriedades ainda e depois, sim, passa pelo branqueamento, novos químicos são colocados, né? Para fazer esse açúcar branco, né? Cristal e o de confeiteiro mais ainda processado. Então, ao longo desse processamento se vão perdendo propriedades mas, assim, é... açúcar é açúcar. Açúcar não é igual comer uma cana porque comer a cana tem muita fibra ali, né? Você come uma cana, não dá para comer uma cana, né? Se eu sentar para comer, não dá para comer uma cana, mas uma colher de açúcar vai fácil. Então, na natureza, né? As coisas estão no equilíbrio, né? Porque na fruta você tem ali a fructose, né? Mas, você tem muita fibra. Então, isso é completo, é equilibrado, está cheio de vitaminas, antioxidantes, mas quando você concentra, aí que entram os desequilíbrios, né? Por exemplo, hoje em dia, se tem relacionado muito a fructose com a esteatose hepática, a gordura no fígado, que hoje em dia é tão comum, né? Ter esteatose hepática. E aí, o vilão, a fruta, né? Não pode comer muita fruta. Pois é. Eu já ouvi falar isso. Ah, não pode comer muita fruta. Até, tipo, sai no jornal, né? As coisas assim, não como muita fruta, porque tem risco de tal doença. Então, o problema maior é que a indústria tem pegado e tem feito extração e concentração de fructose em diferentes adoçantes. Então, por exemplo... Suco concentrado de pêssego, que vai junto... Suco concentrado de maçã, é isso? Que vai junto nos produtos? Sim, isso. O xarope de milho, o xarope de glicose, sabe? São concentrados de fructose. Então, não é que é o vilão. Quando está no contexto natural, ela é ótima, mas fora, concentrada, aí que traz o problema. Então, qual que é a ideia? Quanto menos produto de pacote, melhor. Porque ali no produto de pacote vai ter esses concentrados, que você está consumindo até de maneira oculta, né? Nem percebe que tem isso. E até muitos produtos sem açúcar, que dizem açúcar, tem algum outro... Concentrado. Concentrado, né? Malta dextrina, xarope de milho, açúcar invertido, né? Então, são outros sinônimos que a indústria acaba colocando... Pra enganar um pouquinho também, né? Assim, sem açúcar, daí tem... Parece que é saudável, né? Mas aí, nosso paladar continua adoce do mesmo jeito, né? Então, assim, o consumo de açúcar no Brasil tem diminuído, graças a Deus. Mas, a última pesquisa do IBGE mostrou que o consumo de adoçantes foi, assim, exponencial, como que aumentou. Então, a gente trocou somente o produto. e faz sentido isso? Então, o que acontece? Eu acho que é interessante, faz sentido eu trocar simplesmente açúcar por adoçante? Então, os adoçantes, né? temos ali dois tipos, né? Os artificiais e os naturais. Os artificiais são criados sem laboratório mesmo e eles são bem, já conhecidamente, cancerígenos, né? Ruins para a saúde. Relacionados a doenças neurodegenerativas, câncer. E os naturais, como xilitol, manitol, eritritol, estevia, né? Que são extraídos de produtos naturais, né? Só que, o que acontece? Eles acabam os estudos mostram que acabam mexendo na microbiota também, né? Então, eles são extraídos de algo natural, mas assim, são extraídos, né? O açúcar também vem de algo natural, não vem? Da cana? Extraído também. Não sei, na minha cabeça, assim, essa extração, elas meio que se equivalem, sabe? Poxa, tá extraindo, tá extraindo da cana, tá extraindo da espévia, né? Sim. Pode manter uma propriedade, faz sentido isso? Sim, sim. E o que acontece? Novamente, A concentração e todo esse processo que passa ali, né? Químico, né? Que acaba, acaba desvalorizando sua propriedade nutricional da planta. Eu já tive uma planta de espévia em casa e é super docinha a folha, né? Mas quando passa por todo aquele processo, acaba perdendo muita propriedade natural e acaba desequilibrando outras, né? Então, na verdade, acaba sendo gato por lebre, né? Aquele ditado. Seu paladar continua doce pra caramba, em vez de três colheres de açúcar, você vai pôr três colheres de lixo. E o que acontece? Quando você come um adoçante, né? Seu cérebro se prepara, porque o gosto doce é doce, né? E o cérebro se prepara, vou receber açúcar e liberação de dopamina, né? Porque é aquela sensação de bem-estar. Só que não chega açúcar. Então, até os estudos mostram que o consumo de adoçantes pode te aumentar a vontade e a compulsão pelo doce, né? Então, qual que é a ideia? É cada vez você ir se acostumando a sabores menos doces, né? Essa é a solução final, né? Porque os adoçantes, eles têm outros prejuízos, né? Trazem outros prejuízos. Então, a ideia é que cada vez teu paladar prescinda menos daquele doce artificial e você consiga ir consumindo os alimentos assim, né? Como eles dão sabor e sentindo mais o sabor do próprio alimento. E me diz uma coisa, a dopamina você falou que o açúcar libera mais dopamina e tal. A dopamina ela é algo importante de ser liberado do nosso corpo, né? Sim. Existem coisas naturais sem ser o açúcar que fazem com que essa liberação aconteça e você se sinta bem porque às vezes acho que muitas pessoas podem ter aquela aquele espírito sempre para baixo, né? Triste e tal por falta de uma liberação de dopamina, não? Então, a dopamina ela é um dos neurotransmissores ali ligados à felicidade ou prazer ou bem-estar assim como a oxitocina a serotonina, né? Então, eles são importantíssimos para equilíbrio emocional, né? Só que tem formas de você liberar sem trazer um prejuízo junto, né? Como é a prática do exercício físico, né? O exercício físico ele libera e realmente é uma química que acontece no cérebro quando você faz o exercício. Então, exercício é um remédio literal, literal de ativar toda a química cerebral e até melhorar tua microbiota, né? porque o sedentarismo ele desequilibra a microbiota ao contrário do exercício físico e assim o intestino, né? Ali se produz entre 90 e 95% da serotonina que é conhecido como o neurotransmissor da felicidade que está baixo muitas vezes na depressão. Então, quer melhorar tem que por isso que é um estilo de vida, né? Porque tem que ir trabalhando desde a base desde a saúde intestinal com o exercício com a alimentação então, por exemplo, exercício, né? Exposição à luz solar a luz a luz em si ajuda a produção de serotonina de todos estes neurotransmissores ligados ao bem-estar. Então, sabe aquele a gente fala assim ah, país quente é mais feliz parece que são mais alegres, né? Justamente por essa exposição à luz que favorece a produção desses neurotransmissores então, pegar sol né? A gente hoje em dia tem um estilo de vida muito muito escuro né? dentro dentro de ambientes do tempo então, no final de semana se expor se expor a luz se você puder ali na hora do almoço também pegar um pouco de sol ter esse contato com a luz solar é super importante alimentos que sejam ricos em triptofano que vão ser a matéria-prima para produzir serotonina por exemplo então, alimentos assim como grão de bico como soja como milho né? mandioca trazem esse substrato para o corpo então, são vários os aspectos que é possível né? ajudar nessa liberação um bom abraço olha só são todas as formas de ajudar né? a que você consiga isso né? esse bem-estar mas tem esse outro lado ali obscuro né? do açúcar sem viciar e sem liberar em excesso porque a liberação em excesso também pelo visto prejudicial né? sim nesse mecanismo né? que é liberado pelo açúcar realmente sim porque cada vez a pessoa precisa mais de algo que é prejudicial né? realmente outras formas podem fazer uma 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 mais equilibrada né? nesse sentido legal e como que agora acho que todo mundo já está decidido né? quer melhorar quer reduzir o açúcar qual que é a melhor estratégia na sua visão para eu começar a tirar um pouco o açúcar assim reduzir um pouco o consumo do açúcar nem que não seja tirar por completo mas para eu conseguir reduzir um pouquinho sim então por exemplo seria uma boa alternativa comprar açúcar mascavo né? para ter substituir o branco né? em casa claro que assim tem uma cor tem um sabor diferente é mais caro e eu brinco com os pacientes que melhor para que você consuma pouquinho então pode ser uma alternativa né? e trocar né? esse açúcar outra alternativa bem importante é essa questão de tentar diminuir esses produtos de pacote então assim é sabe pães bolachinhas né? tentar por exemplo no lugar disso umas oleaginosas umas somatistas oleaginosas elas trazem uma sensação de bem-estar também né? porque elas têm gordura então até consumindo com fruto seco uma uma uva passa uma tâmara essa mistura justamente gordura com doce né? que é tão incrível mas de uma maneira mais natural então tenho pacientes que quando dá vontade de doce então vai na fruta né? numa manga numa banana é eu já ouvi falar que assim tanto que eu consumo um volume muito grande de frutas assim né? o feirante eu compro na feira o feirante achava que eu tinha uma escola pra que que eu compro de caixa porque a gente come fruta todas as refeições praticamente a gente come fruta né? de manhã no final do dia os lanches das crianças sempre é fruta sim e assim a fruta ela é muito presente na minha vida quando eu mostro o café da manhã as pessoas sempre falam nossa mas tudo isso de fruta tudo isso eu como uma manga mais umas quatro bananas feliz da vida sim mas eu já ouvi falar de que o consumo da fruta faz com que você não sinta tanta necessidade de comer por exemplo um chocolate uma coisa doce porque ela te sacia no doce e quando você consome pouco volume de fruta faz com que você sinta muito desejo de comer açúcar isso faz sentido na sua vida? faz, faz e até assim coisas favorecem também você querer comer doce por exemplo comidas muito temperadas por exemplo no almoço uma comida bem temperada vai te dar vontade de algo doce depois então essa é a estratégia dos restaurantes por exemplo é algo bem ou bem salgado ou muito temperado coisa que você queira pedir um refrigerante por exemplo ou um doce depois então evitar assim sabores tão intensos ou tão salgados outra coisa sede se você está com sede você vai querer comer doce muitas vezes até na refeição você não bebeu muita água antes aí você está com sede e você vai querer comer uma sobremesa depois então são pequenos detalhes mas que te despertam esse maior gosto desejo outra coisa o sabor amargo ele se tem visto que se liga aos mesmos receptores e te dá é como que os receptores já estão ocupados que se ligariam ao doce e você então não tem tanta vontade pelo doce então sabores amargos e até por exemplo chás amargos a própria alcachofra as carolas que tem né o amargor só se liga a esses receptores então essa é também uma boa dica para você diminuir aquela vontade né pelo doce outra questão super importante é trabalhar em estratégias para o gerenciamento do estresse né da ansiedade porque assim teve um dia ruim muito tenso então vamos no doce né no chocolate algo que te traga pensar né então aí ter estratégias ou um exercício físico ou uma respiração profunda exercício de respiração profunda contato com a natureza bastante líquido água que purifica né que te ajuda até ter mais energia uma coisa super comum assim de falta de energia é desidratação quando você não está bebendo a quantidade suficiente de água você fica sem energia e muitas vezes a falta de energia é confundida com fome ou até desejo de doce né então se hidratar bem é fundamental e bom alimentação alimentação ir incorporando aos poucos né mais fruta que te vai diminuir essa vontade pelo doce mais verduras saladas tudo isso tem muita fibra e vão ser alimentos das pós-bactérias então vai ajudar nesse reequilíbrio dessa microbiota e desse desejo pelo doce porque essas bactérias ali que estão ali na microbiota são as que te pedem essa vontade pelo doce né então quando você vai reequilibrando essa microbiota teu paladar começa a mudar teu gosto começa a mudar então a ideia é poder ir incorporando né alimentos bacios em plantas né frutas verduras legumes cereais integrais porque o cereal integral né que não é um carbidato simples ele te ajuda sustentar a energia sustentar a glicemia não fazer picos que são tão prejudicais para o corpo e te ajuda a ter essa estabilidade de não ter que nossa sair correndo a comprar um suco e um pãozinho porque estou com fome né e que acaba sendo tudo isso a caloria vazia e aí que entra também o carbidato simples que ele acaba sendo como o açúcar né então ir incorporando produtos né que tragam essa complexidade ali nutricional e também que vão te dar essa estabilidade mas pra ver como é uma coisa conjunta né você falou ali por exemplo ah vou deixar o açúcar faz todos mas aí eu como só farinha branca né pão branco macarrão branco tudo branco vai virar o açúcar do mesmo jeito e o prejuízo vai ser o mesmo praticamente pro seu organismo sim e aí vai se tornar insustentável porque assim talvez você consiga ficar uma semana duas mas depois vai voltar tudo porque não tem uma estrutura não tem novos rotinas e hábitos que te ajudem a manter isso ao longo do tempo e isso inclusive nas farinhas sem glúten porque por exemplo as pessoas ah claro completamente não vou consumir glúten não consome glúten mas aí vem polvilho doce polvilho azedo vem fécula de batata farinha de arroz branca e aí você faz as receitas baseado nesse conjunto que é 100% refinado não tem fibra sim vai virar açúcar também no organismo concorda? sim esse aqui o cuidado que a gente tem que ter quando se faz uma dieta sem glúten que ajuda muitos e muitos pacientes mas tem que ter esse cuidado porque você pode desmineralizar por ter falta de ferro falta de vários minerais ali por serem farinhas refinadas e acabar fazendo esses picos também de glicemia é claro que tem as farinhas sem glúten que são por isso que precisa pensar nessa composição acho que é importante isso porque muitas pessoas sem glúten você vai comprar no mercado um pão sem glúten no mercado aquele pão sem glúten não tem nada de fibras nada é zero ele é fécula farinha de arroz branca eu não tenho coragem de comprar pão sem glúten no mercado eu acho a primeira que é caríssimo é uma roubalheira e além disso ainda não tem nada que nutra o seu corpo não tem uma farinha de grão de bico não tem uma farinha de quinoa não tem nada sim então assim pra que você vai comprar aquilo é melhor comer a tapioca então né já que não tem nada qual é o que é mais barato pois é por isso que assim é tão legal procurar ajuda e este canal mesmo né eu me inspiro muito né eu vejo você bastante pra ter novas receitas e assim bem pensadas sabe nutricionalmente equilibradas balanceadas buscar um nutricionista buscar um médico para poder fazê-lo bem né até quando as pessoas querem virar vegetarianas né não é só tirar né você tem que fazer um algo equilibrado né então pra que isso seja sustentável pra que você tenha saúde e até pra que você esteja bem né então fazê-lo de maneira consciente de maneira bem né isso isso não tem preço né vai te acompanhar a vida né então assim essa questão do deixar o açúcar também é um processo tem que ser um processo pra mim foi assim né ainda é o sabendo tendo conhecimento mas assim o corpo precisa de um processo de um passo a passo e a mente também né porque a gente sabe todo mundo sabe eu acho que açúcar faz mal mas assim até que você começa a experimentar e ver os benefícios você não não vê a dimensão que isso leva né uma paciente fala nossa doutora depois que eu deixei aumentou minha disposição a energia minha sinusite e nem te melhorou eu nem sabia que isso podia melhorar né deixando né o consumo de açúcar a perda de peso que em anos não conseguia outra paciente conseguiu então assim mudança de hábitos mudança de estilo de vida é maravilhoso é benção é traz muitos benefícios bem-estar é o verdadeiro remédio né é é procura às vezes tanto remédio e o remédio tá ali de graça pra gente só precisa mudar um pouco se esforçar um pouco então assim vale a pena vale a pena é porque os benefícios são muitos a gente falou muito dos prejuízos do açúcar mas assim você vê todos os benefícios ao contrário do que traz tudo isso você vai ganhar né diminuição do peso melhora do colesterol melhora da disposição do humor da cognição porque até o açúcar mexe com a cognição a memória o Alzheimer está ligado também ao consumo de açúcar muitas coisas que você nem imagina nem que você pode melhorar então eu acho que nosso convite para as pessoas justamente é esse né despertar essa consciência essa vontade de ser mais saudável né de ter mais qualidade de vida que todo mundo quer né e que é possível através de pequenos passos né pequenas escolhas mas que vão te dar resultados surpreendentes e Abigail como que as pessoas que estão assistindo a gente conseguem marcar uma consulta conseguem participar do seu programa que você lançará em breve como que elas entram em contato com você você pode deixar seus dados sim inclusive não sei se dá pra deixar embaixo na descrição vamos deixar na descrição o instagram né é dra de doutora né ponto abigail ponto balone b-a-l-l-o-n-e esse é o meu principal canal e depois também o whatsapp posso deixar aqui embaixo tá bom vai estar tudo na descrição aqui do vídeo aí você consegue entrar em contato com ela Abigail muito obrigada pela sua participação foi um prazer enorme ter você aqui de nada espero que você possa vir mais vezes pra contribuir com o seu conhecimento e a gente falar de outros temas tá ótimo obrigada Ibi imagina beijo gente até a próxima